Ô maldata, meu último, ui, ui, ui Eita amoresta, juro beba, pega a guitarra aí, manda aí de um focão Chama na guitarrinha, descalada, vai Daquele jeito, agora vai, viu Peguei o focão e o ponte do gato preto Sei que fazer soar o sovaco Oh, lasca, bota ali, pô, pô, pô Eita amoresta, vai de um focão Nova onda do momento estourou no TikTok E as ovinhas tão fazendo Olha só, olha só Se tu quer aprender, é só tu colar aqui E as ovinhas se balançando no paredão aí, todo mundo fazendo, ó, vai Ui, 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 ui O ponte é sarradita, pra descer e subir Ui, 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 ui O ponte é sarradita, pra descer e subir Ui, ui, ui Oi, gato preto Oi O ponte é sarradita, pra descer e subir Ui, 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 ui O ponte é sarradita, pra descer e subir Agora eu, né? Ave Maria, moço Cê fica emocionante demais, e gato preto, assim, essas coisas brudas, assim, em cima do paredão, rebola na rapeta, moço Misericórdia E nova onda do momento, estourou no tiktok, as novinhas tão fazendo, olha só, olha só Se tu quer aprender, se tu quer aprender, é só tu cora aqui Eita, peraí que minha boca tá cheia de custo Ui, 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 ui Oi, bota essa rabeita, pra descer e subir Ui, 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 ui Oi, bota essa rabeita, pra descer e subir Ui, ui, ui Ui, ui Oi, bota essa rabeita, pra descer e subir Tamo junto, seu facão O rei da Cacidinha Aquele modelo Encaide o facão, por favor Dá aquela razada aí, aquela razada, vai Vai Valeu, bonde do gato preto Valeu, minha potência Eu já tô é com meu litro de 51 aqui, ó